O mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é teu, Sebastião E o sol saiu E o seu vento caiu E essa força se abriu Porque ele veio viajar No verão O verão O verão O mundo não será Nossa, o meu tio Porque o mundo é pão, Sebastião O geladinho está por aqui O mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é teu, Sebastião Feliz Filmes para a vida